Se você quer se desfazer, desamarrar esse bode todo domingo, é muito simples. Assine o Jornal da Tarde, porque o Jornal da Tarde tá saindo aos domingos também. E pra você receber ele durante 4 meses, confortavelmente, na sua casa, você paga apenas 3 parcelas de 25 reais. E o bode não vai aguentar essa mordomia toda e vai procurar outro lugar. Além disso, você ganha a chave da cidade, que te dá descontos em espetáculos, lojas, restaurantes. E o melhor de tudo isso é que você pode ligar agora, 858-9000, tem plantão até 1 hora da manhã. Você assina o JT e ganha a camiseta do bode. É 10 ou não é? No abode, nesse mundo que vai existir. JT, Jornal da Tarde, agora é o domingo. Espanhe seu bode, meu amor.